Diminuíram os acidentes graves e as mortes nas rodovias federais durante o feriadão de Corpus Christi. Mas o balanço da polícia rodoviária mostra que, apesar das campanhas, o motorista não aprende que direção e bebida alcoólica não combinam. Um carro lotado é parado pela polícia rodoviária na BR-060 em Goiás. Um dos passageiros é uma criança sem cadeirinha. O motorista confessa que não tem carteira. Só não tem habitação. E admite que tomou bebida alcoólica. O motorista não quis fazer o teste do bafômetro, mas acabou preso. Na mesma rodovia, um carro bate na traseira de outro e causa um engavetamento perto de uma praça de pedágio. O motorista foge, carregando o que parece ser uma caixa de cerveja. Isso daí está tirando a cerveja do carro. O balanço da polícia rodoviária federal revela que, no feriadão, o número de motoristas embriagados aumentou em 32%, se comparado ao mesmo período do ano passado. Uma das infrações mais comuns ao lado do excesso de velocidade. Os radares da PRF registraram veículos a 166, 172, 173 e até 193 km por hora. Câmeras da polícia também gravaram acidentes graves, como este em que um caminhão fecha a passagem de um motociclista. A batida é inevitável. Na BR-101, em Santa Catarina, um motorista, também aparentemente embriagado, dirige em zigue-zague. Chega a subir no meio-fio. Logo depois, tenta uma ultrapassagem e bate de frente com outro carro. Ainda assim, as mortes diminuíram, de 118 para 74 este ano. Queda de 37%. O número de acidentes também caiu, de 290 para 230. Curioso é que 80% foram em rodovias duplicadas. Exatamente pelo excesso de confiança desses motoristas em rodar numa pista duplicada e não terem aquele devido cuidado para a condução dos seus veículos.